Vai morrer, vai morrer Vai sair Bolt Vai morrer Duvido que ele chegue aqui em cima Duvido que chegue também Isso é humanamente impossível Nem Bolt consegue ir Morreu, morreu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, caralho Pode cair no chão agora Deitar Pode deitar